Então, retomando o que eu falava e entrando no cerne da aula de hoje, que é sobre a sociedade como fonte do pensamento lógico e a introdução ao objeto dessa pesquisa, que é sobre as formas elementares da vida religiosa, que é o texto final, praticamente, do Doutor Cain, de 1912. O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, que esse texto, assim como um outro texto, que não está na nossa disciplina, mas eu posso incluir, que pronuncia esse tipo de reflexão, ele vai tanto coroar essa intuição que ele teve no século... Aliás, no fim do século passado, retrasado, no fim do século XIX, no fim dos anos 90, que a religião era um fenômeno central a ser estudado para tentar desvendar a sociedade. Quanto ele vai fazer aquela ponte que nós comentamos com a filosofia de Kant e de Conte, que é essa questão das formas primitivas de classificação como resolvendo um problema filosófico antigo, qual seja a origem do conhecimento. Então, esse problema, ele teve duas fontes de solução que se contrapuseram durante séculos na modernidade. Basicamente, a solução empirista e a solução apriorista. para a solução empirista cujos grandes representantes são David Hume e John Locke, que nós só conhecemos através dos nossos sentidos. Então, nós colecionamos representações sensíveis que nos vêm através dos nossos sentidos. E ao generalizarmos sobre essas experiências, ou seja, esses estímulos da percepção, nós criamos conceitos. ou seja, cada categoria do entendimento, por exemplo, o tempo, causa, número, gênero, totalidade, elas são o produto do esforço individual de refletir a respeito dessas experiências sensíveis. Então, tudo aquilo que tem, de geral, que vai além do alcance da experiência individual, é, na verdade, uma abstração para esses empiristas. Elas podem ter uma utilidade lógica, essa abstração, mas essa abstração vai ser sempre fictícia. A realidade é sempre aquilo que está ao alcance das nossas experiências individuais. Pois bem, essa é a posição empirista. A outra posição de Descartes e Kant é a posição apriorista ou inatista. Nós desenvolvemos como sujeitos formas de pensar e de processar os dados da experiência que são anteriores a esses estímulos. Ou seja, nós somos constituídos por estruturas cognitivas. Isso é o que o Immanuel Kant vai chamar de sujeito transcendental. Então, essas categorias, o número, o gênero, a totalidade, o número no sentido do plural ou singular, o gênero no sentido não apenas dessa divisão que nós conhecemos entre masculino e feminino, mas de graus de generalidade entre os diferentes agrupamentos das coisas em conjunto. Tudo isso são estruturas que nós nasceríamos com elas. São estruturas comuns à nossa própria espécie, enquanto espécie capaz de elaborar uma espécie de moldura cognitiva que relacionaria esses dados da experiência. Então, o que o Durkheim está propondo nas formas elementares da vida religiosa, na passagem que eu mencionei a vocês, o que o Durkheim está propondo é uma síntese nova em que o sujeito transcendental não é mais um sujeito filosófico. O sujeito transcendental para Durkheim é a sociedade. Ou seja, o Durkheim, sendo ele formado por mestres neocantianos, e aí tem uma discussão técnica que não nos interessa aqui, mas que eu vou dar uma notícia, que para os neocantianos, aquilo que o Kant dizia que eram formas a priori da sensibilidade, e não propriamente categorias, que é o tempo e o espaço, acabaria sendo transformada em categorias para esses neocantianos, que são os professores do Durkheim, Charles Renouvié e Emile Boutrou, Gaston Boutrou, aliás. Pois bem, o que o Durkheim vai tentar, através desse estudo da religião, entre outras coisas, é não apenas criar uma definição nova de religião, que é essa conhecida, que é a religião para Durkheim, é o sistema de crenças e práticas reunidas a partir da divisão entre sagrado e profano, que se expressam numa determinada comunidade moral chamada igreja. A igreja não precisa ser igreja cristã, ela pode ser em qualquer modalidade de culto coletivo. E a religião expressaria o protótipo dessa precedência, dessa anterioridade do coletivo sobre o individual, ou seja, da consciência coletiva, e depois também ele vai falar em representações coletivas, nos quais ele vai incluir essas categorias do entendimento, e a discussão sobre a origem, que eu falei a vocês. Na verdade, Durkheim está dando uma primeira formulação do programa não apenas de uma ciência social da religião, como de uma sociologia do conhecimento. Tudo isso em um livro, que é um livro seminal, é um livro inaugural, de uma tradição intelectual, de um objeto de pesquisa, que é a religião, e também de um outro objeto de pesquisa, que é a origem social das nossas ideias. Ele não foi o primeiro, é verdade. Se nós examinarmos a ideologia alemã, que é um texto com muitas décadas de antecedência, o Marx está fazendo isso também. Só que as representações de sociedade em Marx e em Durkheim, elas são diametralmente opostas. Para o Marx, o Marx é da tradição do conflito, a tradição dialética do Marx, a dialética materialista. Para o Marx, a contraposição entre classes sociais, a sua dinâmica, a transformação permanente e seguidamente revolucionária, ela é constitutiva da existência do social. E a representação que as pessoas fazem da sua existência social, ela se dá na forma da ideologia. A ideologia é aquele mecanismo em Marx que mascara, mascara as condições reais de existência. Tanto Marx quanto Durkheim concordariam que existe uma realidade independente. Só que as representações coletivas em Durkheim, elas não são máscaras que disfarçam interesses de classe. Elas são, na verdade, representações no qual a sociedade se espelha em determinados símbolos e instituições. e ele vai tomar uma instituição muito característica e muito discutida pelos cientistas sociais, pelos etnógrafos, que é o totemismo como o principal objeto de estudo das formas elementares da vida religiosa, no qual ele vai testar essa hipótese, ou seja, essa definição do fenômeno religioso. E esse fenômeno religioso como expressando uma realidade que é geral não apenas para aquela sociedade, mas para todas as sociedades, ou seja, esta divisão sagrada e profana, a comunidade chamada igreja, a existência de ritos, e os rituais são o combustível da renovação e da reprodução da vida social que ela tende em Durkheim à integração. Tanto que no exame do suicídio ele vai falar em formas desviantes, acho que talvez não fosse bem essa palavra, mas em formas anormais de suicídio, se bem que é difícil imaginar que um suicídio possa ter algum grau de normalidade, mas ele está pensando em termos sociais, em termos de irregularidade estatística, é ali que ele vai dividir entre os três tipos de suicídio, suicídio anômico, suicídio egoísta e suicídio altruísta. Esse suicídio egoísta seria o suicídio do indivíduo isolado, é o lobo solitário, esse indivíduo que sofre bullying, por exemplo, etc., numa situação de extremo isolamento. O suicídio altruísta é o sacrifício do soldado na guerra, por exemplo. É o sacrifício pelo todo. E o suicídio anômico é, por exemplo, o suicídio dos idosos no Chile atual, por se sentirem um fardo na vida de suas famílias. Isso é provocado por uma situação de anomia, de esgarçamento do tecido social, pela incapacidade de autossubsistência dessas pessoas. Então, todas situações muito tristes, né? O que o Durkheim está tentando mostrar é que isso são fenômenos coletivos, né? E da mesma maneira, a religião, ela não é a existência ou a crença numa divindade, mas ela é a separação das coisas em domínios que são sagrados, ou seja, separados, revestidos de rituais e domínios que são profanos. Isso pode ser, enfim, no calendário, né? Então, tem um dia sagrado, que é o domingo, ou é o shabat, ou é o sábado, ou é a cesta dos muçulmanos, etc. Então, esse sagrado e profano, eles não dividem apenas o espaço, mas eles dividem também o tempo. E existe um tempo também que é o tempo do ritual. E esse ritual, por ser realizado coletivamente, ele vai sugerir a ideia de que existe uma força, que é uma força sagrada, uma força divina, né? Mas, na verdade, ela é produzida humanamente. Então, quando se está venerando a um deus, na verdade, é a sociedade que está sendo adorada. Da mesma maneira, os tótens dessas sociedades australianas, que são animais ou plantas que servem como símbolos das metades daquelas sociedades, das metades ou das submetades daquelas sociedades. E, assim, para me dirigir à conclusão, a ideia da sociedade como uma matriz do pensamento lógico que ele desenvolve nas formas primitivas de classificação e nas formas elementares da vida religiosa e que dão origem a esse projeto, não apenas de uma sociologia religiosa, mas também uma sociologia do conhecimento, vai, como eu disse antes, tentar dizer que, na verdade, a origem do conhecimento, o molde no qual esse conhecimento é processado, ele é a própria sociedade, esse ser supra-individual, que é a parte mais nova, mas, ao mesmo tempo, seguindo Conte, é um fenômeno natural, e ele diz explicitamente isso na introdução das formas elementares da vida religiosa, essa sociedade, ela que vai produzir ao longo de um extenso período de tempo, ela se produz enquanto sociedade, só que ela é pilotada por essas representações coletivas. Então, toda a sociedade, para existir, ela não necessita apenas de um conformismo moral, ou seja, de uma concordância das partes e das pessoas em relação às normas, mas ela precisa de um conformismo lógico, o conformismo lógico é que nós, por exemplo, falemos uma língua comum, então a língua é uma instituição social por excelência, e nós não podemos mudá-la ao nosso bel prazer. Da mesma forma, o sentimento do vínculo social em sua origem, assim como na origem do direito, é para Durkheim o sentimento do sagrado. E o que nos importa aqui, e que vai fazer uma linha de continuidade com Marcel Moos e depois com Lévi-Strauss, é que o estudo dessas representações coletivas, ele acaba sendo o estudo dessa dimensão, que vai ser tão própria à antropologia do século XX, que é o estudo dessa função simbólica, dessa dimensão simbólica que vai fazer com que a antropologia encontre férteis cruzamentos com a linguística de Ferdinand de Saussure, e com a psicanálise de Sigmund Freud. Ou seja, existe uma dimensão que está além de nós, e que ela é representada nos nossos símbolos e vivida como real e que pode ter uma lógica de funcionamento que não é consciente. Isso está muito claro nesta ideia de representações coletivas e dentre estas representações que vão formar segundo Durkheim aquilo que ele chama em determinado momento a ossatura da inteligência que esse pensamento como ele diz subspece a eternidade como se fosse a eternidade e que vão ter seu molde vão ter sua origem não numa doutrina empirista do conhecimento como ligado apenas a uma doutrina tão inglesa uma doutrina tão afeita ao liberalismo tão importante para a formação da ciência moderna ou seja não apenas a origem do conhecimento estaria ligada aos indivíduos e nem apenas a uma razão impessoal mas esta razão impessoal é na verdade esta consciência coletiva ideia que já tinha sido lançado lá na divisão do trabalho social muitos anos antes e agora existe essa potência transformadora e criadora que é essa força do sagrado e a solução que Durkheim dá é que o molde das categorias ele é um molde social por excelência então se o espaço é representado como um círculo é porque a aldeia indígena ela é uma aldeia circular ou seja você tem uma experiência social antes de ter uma experiência lógica é uma ideia que a gente pode discutir porque é uma ideia que tem problemas essa experiência ela é social antes de ser uma experiência intelectual abstrata e é o tempo da vida coletiva ou seja a experiência da colheita e do plantio por exemplo a experiência dos ciclos antes de existir uma concepção abstrata e linear de tempo existe uma concepção de lugar aliás desculpe existe uma concepção de ciclo existe uma concepção de ritmo então são os ritmos da vida social que originam esta ideia de tempo então sendo essas duas características assim extremamente importantes e basilares para poder fornecer a indicação desta relação entre razão e sociedade ou conhecimento e sociedade que é como eu disse baseada na tradição do ritual e do consenso muito mais do que a tradição da ruptura e do conflito que é uma tradição completamente oposta que é a tradição do Marx e finalmente a ideia da força eficaz ou seja a origem do sagrado está na ideia da força eficaz que é sugerida pela assembleia pelo o que se chamaria hoje em dia do empoderamento das pessoas em situações de ritual por isso o ritual ele tem que ser vivido coletivamente o ritual é aglomerado no sentido mais atual ritual é o momento do abraço da quebra da separação é como se fosse a comunhão da missa então são momentos de renovação da vida social aonde esta efervescência sugere primeiro a ideia da força eficaz que está na origem do sagrado e sugere a totalidade como forma abstrata do conceito de sociedade na medida em que em sociedades primitivas para Durkheim você não tem uma capacidade de abstração conceitual mas ao mesmo tempo elas são sociedades lógicas que elas não expressam as suas relações lógicas de forma abstrata mas concreta elas formulam através de símbolos o símbolo é a forma de expressão lógica dessas relações sociais então eu acho que sobre a aula de hoje seria isso então perguntas vocês podem me fazer enfim pelos canais de comunicação presentes ali que eu vou mexer nisso agora tá então é isso aí pessoal espero que vocês leiam o texto para ficar minimamente claro o que foi dito na aula de hoje tá tchau 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 tchau